Caia no samba com o Gago Pagode do Gago Com o Pente do Brasil Vida longa o nosso amor Me leve onde for O meu silêncio Me enfala o meu coração Entrego a você O meu mundo em forma de pensão Razão da minha vida estou em suas mãos Em suas mãos Vida longa o nosso amor Me leve onde for Eu e você Essa felicidade Eu e você Uma realidade Quem vai dizer Que não é verdade O nosso amor Eu e você Bem mais que uma aventura Eu e você Uma paixão sem cura Quem vai dizer Que não é verdade O nosso amor Eu e você Meu silêncio Meu silêncio Minha fala e meu coração Entrego a você O meu mundo em forma de pensão O meu mundo em forma de pensão Razão da minha vida estou em suas mãos Em suas mãos Vida longa o nosso amor Me leve onde for Me leve onde for Eu e você Vem mais que uma aventura Eu e você Eu e você Uma paixão sem cura Eu e você Uma paixão sem cura Uma paixão sem cura Quem vai dizer Que não é verdade O nosso amor Eu e você Você Eu e você Uma paixão sem cura Eu e você Uma paixão sem cura Ai, que saudade de você, estou a te esperar, a dor ainda está Ai, ai, nas ruas meu olhar, fico a te procurar, a dor ainda está Ai, as marcas de batom, um casaco de bison, aquele beijo imaginar Ai, com os amigos vou jogar, bate-papo e conversa fora, pra tentar me segurar Me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor E eu vou até lá, e eu vou até lá, e eu vou até lá, me liga, me liga, me liga Me manda um telegrama, uma carta de amor E eu vou até lá, eu vou até lá Quero ter você, curte o que custar, pela vida inteira Sonho com você, dona do meu ar, minha companheira E posso até jurar, a felicidade Picolé Um dos maiores compositores de samba que a gente tem no nosso país Parabéns meu compadre, sou teu fã E as estrelas lá do céu Beijos com sabor de mel E pra nossa união Peço ao pai em oração Pagode do Gago Sejam todos bem-vindos ao Balanço do TG Viajaremos por alguns lugares do Brasil E por algumas épocas também Como essa aqui Como é que uma coisa assim É uma saudade imensa que partiu meu coração É a dor mais fruta que a pessoa pode ter É um vírus que se pega Como é fantasia Num simples toque de olhar Me sinto tão carente em consequência dessa dor Que não tem dia e nem tem hora Aí eu me afogo num copo de cerveja E neve esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia e me agarro FM o dia tá na mão de vocês Vamos! Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco, já estou ficando louco Só por causa do TG Que se chama, e que se chama amor Ai, tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco, já estou ficando louco Só por causa do TG Alô, Zagal! Faz tempo que a gente não é aquele mesmo pai Faz tempo que o tempo não passa É só você estar aqui Até parece que o amor não deu E o que era a noite já amanheceu Cadê aquele nosso amor? Naquela noite de verão Lá fora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu E todo o céu vai desabar E todo o céu vai desabar E todo o céu vai desabar Você reclama do meu apogeu, do meu apogeu E todo o céu vai desabar Eu era feliz, sem saber Isso me revolta Tudo que eu fiz, foi sem querer Será que tem volta? Eu não dei valor, não me dediquei ao meu grande amor Como eu vacilei, todo ente de saudade E tanta condição, tanta liberdade, tanta adoração Quanta falsidade, tô doente de saudade Eu aprendi, não vale nada Noite, farra, madrugada Eu prometi, não te magoar Pode punhar Foi preciso perder F.M. o dia Foi preciso entender A mina de fé A mina de fé A mina de fé Pacote lugar Foi preciso perder Pra aprender a valorizar A mina de fé A mina de fé Foi preciso entender Quem, quem, quem A mina de fé A mina de fé Na F.M. o dia Pacote lugar É pra salvar O cagou me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos diz seu nome Quero te conhecer Só você, meu bem, me liga Eu vivo tão abandonado Quero alguém em minha vida Fica do meu lado Diz quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer Eu vivo tão carente Meu bem, não briga assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castelo Fala de uma vez que tá apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem, é uma tortura Tanta sedução Que loucura é isso que estou te amando Desliga e vem depressa Meu bem De uma namorada Fala de uma vez Fala de uma vez Meu bem, é uma loucura Tanta sedução Que loucura Acho que estou te amando Era só dizer pra mim Que não sentia mais E que tudo se acabou Como um vento forte que passou Eu te amei e hoje eu sofro Mas eu sei o meu Me perdoa o coração Tão fácil assim me entregar Você mudou O meu amor Eu posso te dizer Joga a mão lá em cima, balança! Vamos! O meu jeito de ser O meu jeito de ser Esse é o balanço do TG O meu jeito de ser E o meu jeito de ser A gente tem tudo pra dar certo Com você por perto Tudo é tão bonito E esse é o balanço do TG Na beira da praia Imagina a nossa cor Qual é a cor? É a primeira do dia Pagóis do TG Marrom bombom Marrom bombom Marrom bombom Marrom bombom Marrom bombom Marrom bombom Agora é pra fazer todo mundo chorar Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você nem quis me ouvir Você nem quis saber Mas fez o nosso amor Que pena Que pena Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora Esse é o balanço do TG Você jogou fora Hoje é você que está sofrendo amor Alô Riquelme Bora Bruno O meu coração já tem um novo amor Quem estiver feliz Na FM o dia Joga as duas mãos pra cima Balança Pra lá e pra cá E vem Você jogou fora O meu coração já tem um novo amor Vivi Tenório David Brasil FM o dia Você jogou fora É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor Maravilha Maravilha Muito boa noite a todos vocês Até meu dia Sejam todos bem-vindos ao balanço do TG Lavante do carro Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Joga a mão e agradece Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso Tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapê Joga a mão, joga a mão, joga a mão Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso Tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com o TG Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapê De sapê Lá, na chuva, na chuva, na fazenda Balanço do TG Joga no Samba, joga no Samba, joga Quando você vem Pra passar o fim de semana Eu fiz jovem, está tudo bem Mesmo durou com a grana É que você ignora Tudo que eu faço Depois vai embora Diz a todos os nossos laços Quero te encontrar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra Meu céu Meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Com ousadia Com ousadia É muita ousadia Tem que percorrer O país inteiro Pra achar você Mas tudo que eu faço Tem um bom motivo Linda, eu te amo Bem ficar Tudo ensinado Tem o seu olhar Vou onde vou Até te encontrar Eu te amo demais Você é minha paz Faz amor gostoso Faz Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra Meu céu Meu mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Vamos Tchururururutactundu Tchurururutactundu Tchurururutactundu Salve, salve, Claudinho Gosteja Salve, salve Tchururutactundu Tchururutactundu Tchururutu Tchururutactundu Tchururutactundu Teu olhar Teu olhar Não me diz exato Quem tu és Mesmo assim Eu te devoro Te devoraria A qualquer preço Porque te ignoro Te conheço Quando sonha Quando faz frio Faz frio No outro plano Te devoraria Tal caidão A Leonardo de Capri Cadê você? É... Tudo que Deus criou Pensando em você E fez a Via Láctea Fez os dinossauros E sem pensar em nada Fez a minha vida E te deu E sem pensar em os dias Que me faz morrer E sem saber de ti Jogado Solidão 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 Mas que essa vez Eu quero outra vida Eu quero outra vida Eu quero outra vida Eu quero outra vida Esperar e esperar Eu adoro você Eu quero outra vida Esperar e esperar Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder Deixo assim ficar, subindo em fio Como uma ideia que existe na cabeça e não Tem a menor pretensão de acontecer Eu acho tão bonito isso Ser abstrato, bebê A beleza mesmo tão vulgar Como uma ideia que existe na cabeça e não Tem a menor pretensão de acontecer Cadê vocês? Baixinho, baixinho, baixinho Pode até... Pode ser a fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sim eu dizer E a gente vai sobreviver O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber Eu acho tão bonito isso Ser abstrato, bebê A beleza mesmo tão vulgar Como uma ideia que existe na cabeça e não Tem a menor pretensão Vamos deixar na mão no fã-clube Na mão no fã-clube Na mão no fã-clube É você! Balanço do TG Pagode do Gago FM um dia A alegria que me dá A todos os ouvintes Um forte abraço a vocês Vamos! 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 E a gente vai sobreviver O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber Amor igual a Deus Nunca mais terei Amor que eu nunca Vivo igual Que eu nunca mais Terei Suíca! Amor que não se mete Amor que não se mete Que não se repete Amor que não se mete Amor que não se mete E não se repete Você vai chegar Você vai chegar Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora Aonde você foi morada Aonde foi? Não quero estar por fora Aonde está você? Eu tive que ir embora Mesmo que eu não vou ficar Agora eu sei Eu sei que eu fui embora Agora eu quero você Aonde você foi embora Ninguém precisa saber Aonde você foi morada Eu sei que eu fui embora ibi, aonde você foi morada E quem gostou faz barulho Eu gosto de samba e ela curte rock'n'roll Eu sou a letra e ela a melodia, quando a gente junta dá o show Eu sou de balada, pagode, ela é todo intelectual No quarto a gente fala a mesma linda e o papo fica legal Fica legal, fica legal, porque o amor da gente é sem receita Fica legal, fica legal, na nossa cama a gente se ajeita Fica legal, fica legal, porque o amor da gente é sem receita Fica legal, fica legal Isso é que é amor, isso é que é amor, isso é que é amor O resto é o amor Eu gosto de samba e ela curte rock'n'roll Eu sou a letra e ela a melodia, quando a gente junta dá o show Eu sou de balada, pagode, ela é todo intelectual No quarto a gente fala a mesma língua e o papo fica legal Porque o amor da gente é sem receita Fica legal, fica legal, na nossa cama a gente se ajeita Fica legal, fica legal, fica legal, na nossa cama a gente se ajeita Fica legal, fica legal, na nossa cama a gente se ajeita Fica legal, fica legal, na nossa cama a gente se ajeita Fica legal, fica legal, na nossa cama a gente se ajeita Fica legal, fica legal, na nossa cama a gente se ajeita Fica legal, fica legal, fica legal, na nossa cama a gente se ajeita Isso é que é amor, isso é que é amor, isso é que é amor, o resto é calor. Eu tô aqui do outro lado do mundo, pensando em vencer, pedindo a Deus que te proteja cada segundo, ele não te esquecer. Tá tudo bem, mas se você estivesse comigo, seria melhor, o que é que tem eu, já tô voltando o domingo. Tô viajando, voando com você na mente, mesmo longe eu te sinto tão presente, procurando um lugar novo pra gente, não tão diferente. Quando eu chegar aí Eu já sei o jeito de fazer você sorrir, quando eu chegar aí Eu tô aqui do outro lado do mundo, pensando em você, pedindo a Deus que te proteja cada segundo, pra ele não te esquecer. Tá tudo bem, mas se você estivesse comigo, seria bem melhor, o que é que tem eu, já tô voltando pro abrigo. Tô viajando, voando com você na mente, mesmo longe eu te sinto tão presente, procurando um lugar novo pra gente, não tão diferente, não tão diferente, não tão diferente. Quando eu chegar aí Quando eu chegar aí Quando eu chegar aí Quando eu chegar aí A ficha da saudade vai cair A ficha da saudade vai cair Eu tô aqui do outro lado do mundo Te vi na galera Fiquei na espera E aí E aí foi só você me olhar E aí foi só você me olhar Pra eu me apaixonar Estou apaixonado Maluco pirado Preciso de um beijo seu Preciso sentir o seu calor Eu não serei o mesmo Sem o seu amor Te vi na galera E aí Fiquei na espera E aí Eu tô aqui do outro lado do mundo E aí foi só você me olhar Estou apaixonado Maluco pirado Preciso de um beijo seu Preciso sentir o seu calor Preciso sentir o seu calor Eu não serei o mesmo Sem o seu amor Vamo Me faz feliz Salve, salve, rapaziada do jeito mulher E o mundo vai nascer Me faz feliz Me dá, me diz E o mundo vai nascer pra nós Por que você não larga de bobeira e vem me dar um beijo? Por que você não larga de bobeira e vem me dar um beijo? Se é isso que você mais quer Se é isso que a gente quer Se é isso que você mais quer Se é isso que a gente quer Maravilha é poder te amar Gostoso assim Maravilha é poder ter você Perto do Tiaguinho Se a distância só nos separou E o passado não foi tão ruim Nosso amor o destino selou Vem pra mim, vem pra mim Veja minha boca, tira minha roupa, tira o meu sossego Ai que coisa louca, essa garota tá me enlouquecendo Veja minha boca, tira minha roupa, tira o meu sossego Ai que coisa louca, essa garota tá me enlouquecendo Eu tô querendo, eu tô querendo Eu tô querendo, eu tô querendo Beija minha boca, vai Beija minha boca, tira minha roupa, tira o meu sossego Eu tiro o meu sossego Ai que coisa louca, essa garota tá me enlouquecendo Eu vou beijar na boca, vou passar Beija minha boca, tira a minha roupa, tira o meu sossego Que eu tô querendo Que eu tô querendo Quero ter você aqui Vivendo o meu dia a dia Nada mais me dá pra ser Além Luzes, luzes vão ganhando cor Notas formam melodia Não importa De quem for Um sorriso Só traz alegria Chegou a hora, agora a noite não tem fim Chega mais pra cá, bem pra perto de mim Quero poder te abraçar E saudade, hein? E depois quero te beijar, malandro Ela é muito nossa Toda sorte do mundo pra rapazeira do jeito, moleque Sai o salve, tamo junto Luzes, luzes vão ganhando cor Notas formam melodia Não importa De quem for Taca, levão Chegou a hora, agora a noite não tem fim Chega mais pra cá, bem pra perto de mim Quero poder te abraçar F.E. no dia, bolas do T.G. Ela é muito nossa Chegou a hora, agora a noite não tem fim Chega mais pra cá, bem pra perto de mim Quero poder te abraçar Quem tá feliz, né? Quem tá feliz, né? F.E. no dia vai cantar Taca, levão a maquineta Respeita meu rock, hein? F.E. no dia vai cantar Música, música F.E. no dia, a gode do Gaca Toda vez que eu vejo você, sinto uma coisa diferente Toda vez que eu penso em você, te vejo nos meus sonhos tão carentes Por que você não cola do meu lado? Esquece os rios todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer, tá tudo errado, deixa eu lá ser seu namorado O resto de China é quem diz Sorria, sorria que eu estou, sorria o coração O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer, sorria o nosso amor Sorria, sorria, sorria que eu estou O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer, sorria o nosso amor Passei a vida inteira procurando alguém como você Nunca imaginei que um dia fosse me arrepender Você é tão linda assim, não passava essa imagem Para mim, achei que nossa história nunca pudesse chegar ao fim Mas chegou, acabou, é hora de dizer adeus Vacilou, terminou e o culpado não fui eu Mas chegou, acabou, é hora de dizer adeus Vacilou, terminou e o culpado não fui eu Me entreguei de corpo inteiro e mesmo assim você Quis outro alguém Quis outro alguém O que aconteceu comigo eu não desejo pra mais ninguém Você vai chegar pedindo pra voltar Fatalmente terá outro em seu lugar Me entreguei de corpo inteiro e mesmo assim você quis outro alguém Eu não desejo pra mais ninguém Eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que você vai chegar pedindo Pra voltar Fatalmente terá outro em seu lugar slit Lá 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 Ó Lá 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 A questão se ama não te satisfaz Amar como eu te amo até que eu não teria Mais um pouco vai ser se estou sem solução E de gosta sem a bofadia Faz peça do seu ego alto no coração Ele sempre te tira Atrás de profões que não tem nada a ver Eu sei o que eu te amo até que eu não sei você Você não viu Eu não ligo pro que os outros falam Me arrependo só o que não fiz Esse espaço de amor no coração é quem diz Eu aceito todas as suas crises E fiz o que acredito no que você diz Pois quando a gente ama eu sou mais feliz E quando a gente ama eu sou feliz Para ser feliz E quando a gente ama eu sou mais feliz Filma por favor Me dá aqui que eu filmo A direita né querido Ah você não começa não Isso aqui são coisas que por exemplo acontecem no show Tem alguém na plateia que a gente se identifica A gente desce e puxa algo assim Faz um Isso Para minha filha Yeah Eu vou ao meu fogo Eu vou ao meu fogo De ti, eu vou ao meu Quando eu digo Eu vou ao meu Diga-me por isso Diga-me por isso Diga-me por isso Diga-me por isso Eu vou ao meu fogo Eu vou ao meu fogo Eu vou ao meu fogo Essa aqui agora, olha Eu vou ao meu fogo Eu vou ao meu fogo Tem tudo, Dede. Canta Gret, hein. Gret? É. Tem. Canta no show? Que isso, Dede? Ih, agora virou carnaval. Essa é a mais linda história de amor que me contaram. E na FM o dia eu vou ter que divulgar. O amor do príncipe Jagerrão. Pela princesa Imarra. O amor do príncipe Jagerrão. Pagode do Gago, FM o dia, estão preparados pra sair do chão. Vamo aí, bem-vindos ao balanço do TG. Pela princesa Imarra. Eu disse, viu, maravilha. Eu disse, viu, maravilha. Eu disse, viu, maravilha. Já gostamos de você. Eu disse, viu, maravilha. Que isso, viu, maravilha. Eu disse, viu, maravilha. O povo do país é que os camaradinhos da banda Se tem que morro, me respeita Essa é a impressão para ser feliz No bagote do carro Maru, no país do picado Atençoado por Deus Se bonito, na beleza, mas que beleza O seu revero tem caravá Sou Flamengo, sou Flamengo Ela é bebê, eu sou Fla-Fla Ela é bebê, sou Fla-Fla Ela é bebê, eu sou Fla-Fla E pede! Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem tisse, me tisse E não tem jovem, não morra Desse jeito eu sou comigo Comigo é na base do amor Comigo não tem tisse, me tisse Agora vamos lá em Salvador Chicla D Chicla D E quem gostou faz muito barulho Mais um, mais um, mais um, mais um Rinhodinha Pacote do carro Tive suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não vai me dominando assim E você vai me entender Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar, acho que isso não é amor Será só imagina? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Claro que não Será que vamos conseguir vencer? Nós já vencemos, FNU TIA! Bora ser feliz! Nos perderemos entre monstros, da nossa própria criação Será noites inteiras, talvez o medo da escuridão Ficaremos acordados, imaginando alguma solução Pra que esse nosso egoísmo, não destrua o nosso coração Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Claro que não! Será que vamos conseguir vencer? Oh, bate na palma! Diga pra quem? Quem é que vai? Será que vamos ter que responder Pelos erros jamais Eu e você Faz barulho, quando a terremota faz barulho Vai direito o dia Que pressão é essa, meu irmão? Vamos que vamos que o som não pode parar O balanço do TG é isso aí Overdose de música Vamos, vamos Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima Das circunstâncias Mas Eu tô procurado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto Você é bem como eu Conhece o que é ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o que O meu fã clube não me leva pra casa E nem sabe o que quer Eu sou teu homem Vocês são minhas mulheres E a gente vive juntos E a gente se na bem Não desejamos mal Vem no parceiro e conhece pra campela E a gente vai a lutar E conhece a dor Consideramos os... Diz vocês! Você é bem como eu Conhece o que é ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o que Você não me leva pra casa Senhoras e senhores Assim tá com os meus tumores Assim tá com os meus tumores E a gente E a gente vive junto A gente se na bem E a gente vai a lutar E conhece a dor Considerando o eixo Diz vocês Diz vocês Assim por mim Ter que ver você assim Alô Cássio! Obrigado pela moral e as percussões Irmão! Rapaziada, a família agradece! Tamo junto! Quando tudo tiver fim Você vai estar com um cara Com alguém sem carinho Não abandono o diaquinho Que eu não podo em solidão Cadê você? O Ana Júlia Nunca acreditei na ilusão De ter você pra mim Na tormenta televisão Do nosso destino E eu passando um dia Pra te esperar Vocês em lugar Quando tudo tiver fim Você vai estar com um cara É o Cali Dentro do meu coração Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Sei que você já não quer o meu amor Sei que você já não gosta de mim E eu sei que eu não sou E quem você sempre sou Mas vou reconquistar o seu amor Todo pra mim Ai, cutinha Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Júlia, Júlia Agora sim Ilumina Seus cabelo é da hora Seu corpão, violão, picanha Meu docinho de coco Tá me puxando Minha Brasília amarela Tá de portas apertas E a gente se amar Pelando Júlia, Júlia, Júlia Júlia, Júlia, Júlia Pois você me habituar Me deixou legalzão Não me sinto sozinho Você é meu chuchu Porque é linda, muito mais do que linda Um belo e belo e bíblico, FM o dia Você me deixa doidão É a Bahia, é o Pelô, meu rei É Salvador, eu e eu Meu chuchuzinho Joga, 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 joga Oxente, ai, ai, ai No Paraguai, ela não quis viajar Eu comprei um recorte, uma calça, viu? Hoje ela não quer usar Eu não sei o que faço pra essa mulher Porque ela é linda Cadê você? Cadê você? Você me deixa Eita, caceta de agulha Não, 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 não FM o dia Eu te amo Eu te amo Mais um Saideira, saideira pra vocês Saideira, pode ser? Pode ser? Beleza Eu gosto de samba E ela curte rock e roll Eu sou a letra e ela pelo dia E quando a gente junta do show Eu sou de balada E ela é toda intelectual No quarto hoje A gente fala a mesma língua E o papo fica legal Fica legal, fica legal Porque o amor da gente é sem receita Fica legal, fica legal Na nossa cama Na nossa cama a gente se ajeita Isso é que é amor Isso é que é amor Isso é que é amor Leve o pé de fogo de sair Isso é que é amor Isso é que é amor E quando a gente junta do show Eu sou de balada E ela é toda intelectual No quarto a gente Joga a mão pra cima Faz o rei que o doze Fica legal Fica legal, fica legal Porque o amor da gente é sem receita Na nossa cama a gente se ajeita Fica legal Fica legal, fica legal Porque o amor da gente é sem receita Fica legal E não fica legal Isso é que é amor Isso é que é amor Isso é que é amor O resto é calor Isso é que é amor Isso é que é amor Isso é que é amor O resto é calor Isso é que é amor Isso é que é amor Isso é que é amor Isso é que é amor, pagode do carro Isso é que é amor, isso é que é amor Isso é que é amor, o resto é dor